O PONO PONO do dia-a-dia, buscando a Paz Interior Constante. Hoje, dirigimos nossa atenção à Divindade, buscando liberar as memórias que têm perturbado nossa paz interior. Muitas vezes, nos encontramos em um estado de agitação, dificultando a experiência de uma serenidade duradoura. Reconhecemos que a Paz Interior é essencial para o equilíbrio de nossas vidas e a contribuição para a Paz Mundial. Agora, com humildade, pedimos à Divindade que nos guie na jornada para alcançar essa Paz Interior Constante. Encontre o lugar tranquilo, respire profundamente e permita que sua mente se acalme. Pratique essa petição, permitindo que suas palavras tragam tranquilidade e serenidade. Para reforçar nossa intenção de alcançar a Paz Interior Constante, escreva nos comentários. 1. 7. 8. 9. 9. 10. 9. 10. 10. 10. Devo memórias que têm bloqueado minha paz constante, eu peço seu perdão. Sinto muito por permitir que essas memórias perturbem minha serenidade e equilíbrio. Peço que sua luz dissolva, purifique e acalme minha mente e meu coração, permitindo que a Paz prevaleça em todos os momentos. Eu te amo por aceitar esse pedido sincero e consciente. Sou grato por me guiares através de sua luz e inspiração, permitindo que a paz prevaleça em meio às turbulências. Por tudo em mim que bloqueia minha paz, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Paz e Luz